Hoje, meus amigos, eu vou fazer o seguinte, a gente veio aqui na loja da Nerf, aqui no Beto Carreiro, e rapaziada, olha só a Nerf que eu acabei de ganhar, mano, muito, muito linda, e mano, eu já vou aprontar, tá ligado? De verdade mesmo, essa Nerf, ela não é essas Nerf que são essas munição de bolinha, tá ligado? Ó, essa aqui vem em 20 unidades, mano, essa Nerf aqui, ela sai água, tá vendo? Então, hoje, eu vou irritar todos os meus amigos aqui no Beto Carreiro, com essa Nerf maravilhosa, mano, olha que Nerf louca, lançamento, só que, mano, ninguém pode vir, tá ligado? Mano, a única pessoa que sabe disso aqui é o Coronado, mano, tá feliz com essa Nerf que você acabou de ganhar? Mano, a gente, rapaziada, vocês não estão ligados, a gente tá no Beto Carreiro fechado, essa loja tava fechada, só tá a gente aqui, e mano, a gente foi convidado pelo Beto Carreiro e pela Nerf pra estar aqui hoje, e mano, a gente saiu daqui, ó, um presente, irmão. O cara deixou o nó e fortão. Deixou o nó e fortão, mano, tô me sentindo criança, irmão. Eu tô com 5 anos, você também? Mas é tudo mágico aqui, ó. A criança que habita dentro de mim, mano, tá, tipo assim, gritando, mano. Olha que loja maravilhosa, parece que a gente tá dentro do sonho, tá ligado? Porque é muito bem decorado, e mano, a gente entrou, invadiu a loja da Nerf. Então, mano, tipo, mano, e a gente pegou a arma que a gente quisesse, tá ligado? Ela falou assim, ó, pode pegar a arminha que você quiser. Parabéns, parabéns, parabéns. E aí, Gui, qual arma que você pegou? Peguei essa aqui, ó. Caramba, mano, que arma top. Ela é top, é forte, mano, ó, deixa eu ligar, ela vai atravessar a loja. Pra ver, assar a loja. Deixa eu ver. Então pega! Viu, o bagulho é forte, irmão. Vica, Zé. Partiu então abrir minha Nerf. Vamos ver se ela é forte. Meu Deus, a Nerf é resistente mesmo, cê viu? Cê viu que ela caiu e não quebrou, ó. Mano, olha só que arma linda, Zé. Você não vai atirar de mim não, né? Tô com cê? Não, tô com cê. Ah, tô com cê. Não, tô com cê. É nóis. Quer qualquer coisa, eu também tô armado. Mano, olha essa arma do Coronado, rapaziada. Essa é uma sniper. E essa aqui, nóis, Zé. Que arma linda. Você quer ver ela, não? Onde é? Mano, abre ela aí. Vamos ver. Mano, essa é a mais linda que tinha aqui na loja, tá ligado? Só que eu quis a de água porque a gente tá no hotel. E aí no hotel eu quero também gravar um vídeo acordando os moleque, tá ligado? Com a arminha da Nerf, porque a arma da Nerf, ela já é topo. Imagina a da água, mano. Ela deve sair muita água, com muita pressão. Então, eu quis isso. Vamos ver, Coronado. Faz um box aí. Cê tá doido. Tô com dó de... É verdade, já viu o bagulho, mano. Sério? Porque tá saindo todo o papel. Ai, minha caixinha. Ai. Minha caixinha é bonita. Minha primeira noite, eu tenho 22 anos. Caramba. Vamos ver, vamos ver. Nossa, que bagulho. Eu vou estourar a cabeça do Geeks, o bagulho. Via, não. Meu irmão. Que isso? Que isso? Que isso? Tem que montar, Zezé. De maria, meu irmão. Que essa? Ó. Mano, olha aqui. É assim, galera. Desmontada, né? Eu não vou montar. Deixa eu ver. Tem que montar. Ó, é assim. Desmontada. Mano, vai ter que colocar todas as paradas nela aqui, ó. E eu não vou saber montar isso aqui. Ó, coronado, sua arma é quebrada. Me dá, me dá. Meu Deus, eu já meti a berça. Rapaziada, eu juro. A arma vem desmontada. Vamos pegar uma montada. Tem uma montada dela. Bom, rapaziada. A nerf do coronado é essa aqui, ó. Tá vendo? E montada é essa nerf aqui, mano. Olha só que nerf bonita, mano. A nerf do coronado, mano. Que massa. Então, vai rolar agora. Bora. Vamos fazer uma batalha de nerf dentro da nerf. Bora, bora, bora. Fechou? O que você é, pai? Bora, mano. Vamos começar. Mano, olha só essa nerf aqui. Puxou, gatilhou. Perdeu. Mano, essa nerf aqui é massa. Olha aqui, ó. Onde que roda aqui, ó. Você tá doido, papai? Parabéns, corona. Tá ligado, né, pai? Tá ligado, né, meu parceiro. E agora ele tá com a missão de montar a nerf dele. Depois você me ajuda. Na hora que eu ia sair daqui. Lógico. Tipo, na hora que ninguém estiver percebendo. Mas, mano, você pode se molhar? Só com capa de chuva? Ô, Zé. Tô com capa de lixo. Ô, rapaziadinha. Bom pra vocês? Mano, vai ficar melhor ainda. Seguinte. Hoje eu vou mostrar pra vocês como que eu faço pra jogar aqui na Blaze. E eu vou ensinar vocês a como jogar aqui também. Mano, você gostou? Lembrando, tem que ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade, meu parceiro. Se você vai fazer tudo isso, é maior de 18 anos. Dá jogar com responsa? Vem comigo que eu te explico no caminho. Clica no primeiro link na descrição do vídeo. E bora fazer o cadastro, mano. É o seguinte, rapaziada. Vai ter um bônus que eu e a Blaze preparamos pra vocês de até mil reais. Pra você ganhar, mano. Aqui, pra você jogar e se divertir. Até mil reais e quarenta rodadas grátis. Você vai ficar jogando, mano. Só com um bônus, tá ligado? Tem como você fazer isso. Só que tem que ser o seu primeiro depósito. E você também tem que colocar um código. Que é LEO2022. Mano, você fazendo isso, você vai ganhar vários benefícios, tá ligado? Mano, muito bom. Faz isso que você não vai se arrepender. Fechou? Clica no primeiro link na descrição do vídeo. Faz seu cadastro. Usa meu bônus, LEO2022. Pra você ganhar tudo isso que eu te falei. Vem comigo, meu parceiro. Mano, você entrando aqui no site da Blaze. Aqui com o menino Ney. Você, mano, vai se deparar com a sua quantia, tá ligado? Se você já tiver uma conta na Blaze e já tiver jogado, você vai ter algum valor aqui. Se não, você vai ter que fazer o depósito. Demorou? Vem aqui, ó. Faz seu depósito. É bem rapidinho. O depósito é pelo Pix. Mano, não tem enrolação nenhuma. É só você fazer o seu Pix. Já cai direto na sua conta. Porque o objetivo do jogo aqui é te entreter. É, mano. Passei rápido. Pá, pum. Pagou. Caiu. Caiu. Mano, partiu pro jogo, meu parceiro. Você colocou 20, 30, 50, 100 reais, tá ligado? Mil reais, mano. Mano, você quer ter uma banca alta pra você jogar bastante? Coloca lá porque a diversão é garantida, meu parceiro. Ó, eu tô com 22 mil na minha banca. Porque, meu parceiro, eu acabei de fazer a boa aqui na Blaze. Mano, eu acabei de ganhar muita grana aqui na Blaze. Então, mano, eu tô empolgado pra mostrar pra vocês o novo jogo da Blaze. Que é nada mais, nada menos que o jogo do Neymar, mano. É, véi. O jogo do Neymar, menino Ney, fez um jogo aqui na Blaze. E, mano, tá pagando demais. Eu deduzo, pra mim, né? Eu penso que a Blaze, ela quer que você goste do jogo. Então, ela tá pagando mais pras pessoas que entrarem pra jogar esse jogo. Goste, tá ligado? Não tem outra explicação, tá ligado? Porque esse jogo, toda vez que eu jogo, eu tô ganhando muita grana nele. E eu quero mostrar pra vocês. Então, bora lá, rapaziada. Já colocou o seu dinheiro aqui na banca. Já tá podendo jogar. Gente, como que funciona esse jogo? O menino Ney vai bater uma falta. Com toda a força do mundo, tá vendo? E a bola vai muito, muito rápido. Enquanto ela estiver voando, ela vai multiplicar o seu dinheiro que você colocar na quantia. Se a bola cair, o jogo cracha. Igual aconteceu agora, ó. Mano, se crachar, você perdeu o dinheiro. Só que, mano, quando estiver voando, você ainda tá ganhando. É só retirar sua grana que é certeza que você vai ganhar. Entendeu? Então, mano, vai pela sua intuição. Vai, mano. Vai de leve. Vai sentindo o jogo, tá ligado? Porque, mano, na hora que você pegar a manha dele, você vai conseguir ganhar, tá ligado? Então, é basicamente isso. Vai na sua. Mano, aí vai na sua dedução. Ó. Vou colocar milzinha aqui pra começar o jogo, então, hein. Tô com 22 mil na minha banca. Subiu até 3x, papai. E crachou. Minha vez, minha vez, minha vez, mano. Tava ganhando até agora, hein. Não quero dar feio pra vocês aqui, não. Bora, 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 mano. E é o bom desse jogo que você pode retirar na hora que você quiser, tá ligado? Ó, tipo, quero tirar agora. Você retira, tá ligado? Ó, ganhei 680 de lucro. E o meu saldo total foi de 1680. Já subiu pra minha banca, ó. 23 mil reais. Bora de novo? Então, eu só quero explicar pra vocês bem bonitinho porque esse jogo aqui é novo. Ó. Se eu quiser parar agora, por exemplo, ó. Eu paro. Eu ganhei 280 de lucro. Tipo... Eu não preciso esperar muito pra ganhar dinheiro, tá ligado? É só... É só, mano. Ah, eu quero ganhar 200, então. Então, espera um pouquinho. Tira. Espera um pouquinho. Tira. Ah, quero ganhar quem, então? Espera 1.5. Tira. Ah, quero ganhar 2 mil reais. Espera até 2x. Entendeu? Mano, vai na... Na sua. Na sua intuição. Vai na onde você quiser ir. Por exemplo, agora. Se eu quisesse ter ido mais, eu ia ganhar mais. Porque olha o tanto que tá subindo. Entendeu? Então, agora eu acho que vocês já entenderam. E agora o pai vai mostrar como é bom na briga, mano. Então, bora começar agora, mano. De verdade, né, macho? Chuta essa bola direita aí, meu parceiro. Que agora, mano, o povo já entendeu como funciona. Eu quero fazer fake na frente da minha rapaziada, né? Mano, essa bola não pode cair. Conforme o gol vai aparecendo mais, rapaziada, é porque a bola tá, mano, indo muito rápido. Tá ligado, ó? Tá vendo? Até 3x, ó. Ó. Tirei. Mano, muito bom. Muito bom. Olha, tirei na hora certa, velho. Ganhei 2.070 reais e tô com 25.000 de banca. Mano, ganhei 3.000 e 2.000 de lucro. É, basicamente é isso. Tá vendo? Ó. Você acha que vai perder? Tira. Você acha que vai perder? Tira. Pelo menos você recupera aquilo que você colocou. Mano, ganhei 510 de lucro. Mano, eu sou muito bom na Blaze, velho. Não é possível. Aí eu poderia ter deixado mais. É, a estratégia que eu gosto de usar bastante, rapaziada. Você não precisa seguir ela, tá ligado? Só vou contar pra vocês a maneira que eu jogo. Eu gosto de ganhar dinheiro, não importa a quantia. Eu só não gosto de perder. Todo mundo acha que é assim, né? Então, você acha que você vai perder, mano? Retira. Tá bom? Você acha que sua intuição tá porque você não vai ganhar, mano? Tira. Não tem problema você tirar. Ó, eu vou ir até 2x. Já ganhei. 2.110. É, não cai na ilusão de ficar vendo o dinheiro subir. Porque senão você não vai querer parar de jogar. Tá ligado? O bom é você colocar na sua cabeça, na sua mentalidade. Tipo, ó, vou até 1.5. 1.5 eu vou sair. Ó. É porque saiu antes, né? Perdi milão agora. Eu gosto de colocar na minha cabeça, rapaziada, o valor que eu quero tirar. Antes de eu começar. Porque, mano, olha isso aqui. Se você fica olhando o valor subir e você não tiver um parâmetro de quanto você quer pra retirar, você fica vendo esse dinheiro subir até a hora que cracha. Ó, por exemplo, eu quero até... Ah, não sei. Tipo, eu fico vendo o dinheiro subir. Não dá vontade de tirar. Tá ligado, ó? Não dá nem uma vontade. Ah, vou tirar porque já tá em 3 mil, né? Mas tá vendo? Não dá vontade. Então, se ele crachasse antes, eu ia perder. Então, eu sempre tento colocar na minha cabeça um valor estimado que eu quero ganhar. Pra mim, na hora que tiver perto desse valor, eu já retiro. Você entendeu mais ou menos a lógica? Mano, eu tô com 28 mil, irmão. 28 mil. Isso jogando de mil em mil. Eu nem coloquei minha outra estratégia em prática, tá ligado? Até 2x agora. Boa, 2.070, rapaziada. Ganhei 1.070 de lucro. Mano, eu tô com 29 mil. Comecei com vocês com 22 mil. Agora eu já tô com 29. Ou seja, eu tô com 7 mil de lucro. 7 mil de lucro. Rapaziada, agora eu vou aumentar pra 3 mil de banca. Aqui, ó, de quantia. Por quê, rapaziada? Eu tenho 7 mil de lucro. Se eu ganhar, mano, eu vou ganhar 6 mil só agora. Porque vai dobrar. Se eu perder, eu vou perder... Ô, mano, eu vou ficar com 4 mil de lucro. De um dinheiro que não era meu. Então... Ai, meu Deus, tira. Ganhei 6.300 de lucro. Tá vendo, rapaziada? Eu arrisquei um dinheiro que eu já tinha ganhado, que não era meu, pra fazer o dobro. E eu consegui fazer o dobro. Então, mano, eu gosto muito disso. Eu gosto de ganhar dinheiro, dinheiro, dinheiro. Até fazer uma quantia boa. Eu pego essa quantia boa e coloco tudo de uma vez e tento dobrar ela. Aí, mano, é na hora que eu explodo de ganhar dinheiro, tá ligado? Mano, eu tô contando mais ou menos como que é o meu modo de jogar. Mas cada um pode jogar do seu modo, tá ligado? Gente, eu ainda tô de 3 mil reais. Então, bora, mano. Eu vou até 1.5. Porque se eu for 1.5, eu vou ganhar 1.500 reais. Você entendeu? Ó, 1.5, 1.710. Então, conforme o dinheiro também for alto na quantia, você pode tirar com o multiplicador mais baixo. Tá ligado? Aí, meu parceiro, eu tô com 34 mil. Então, o pai é bom na Blaze, né, meu parceiro? O pai tem a senha do bagulho, né? Mano do céu. Ó, 1.8. Tirei. 5.670. Mano, e tá subindo muito, velho. Tá subindo muito. Eu só não quero ir, tipo, subir mais. Porque vai que crash eu perco 3 mil. Mano, eu já tô com 37 mil na minha banca. Eu comecei com 22. Então, rapaziada, eu ganhei 2.670 de lucro. E, mano, eu vou deixando a Blaze por aqui. Porque, mano, eu já fiz mais de 10 mil reais de lucro. Mano, tá bom demais pra mim hoje. E pra mim, sacar esse dinheiro aqui, mano, é bem fácil. É só clicar nesse bonequinho aqui. Vim aqui em sacar. O saque é pelo Pix. É o mesmo Pix que você usou pra fazer o seu depósito, tá bom? Você vai colocar o seu. Eu coloco o meu aqui. Meu dinheiro quer na minha conta. Seu dinheiro quer na sua conta. Cada um usa o seu dinheiro do jeito que quiser usar. Demorou, irmão? Mano, é isso. Esse aqui é o site da Blaze. Lembrando que o site também tem um suporte 24 horas por dia. 7 dias a semana. Pra te atender caso você tenha alguma dúvida em um jogo, em depósito, em algum saque. Mano, eles tão aí pra te ajudar. Mano, 24 horas. Então, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. De manhãzinha, de feriado. Fechou, rapaziada? É isso. Eu expliquei o novo jogo da Blaze pra vocês. Que é do menino Ney, que tá pagando demais. E vocês viram. Mano, mostrei pra vocês. Então, mano, se eu ganhei, você também pode. Lembrando, joga com responsabilidade. Demorou? Se você gostou muito, clica no link e bora jogar agora, meu parceiro. Mano, chama seus amigos, sua família. Coloca um dinheiro. E, mano, vai que vocês fazem a boa, meu parceiro. Mano, tem que jogar, hein? Joga com responsabilidade. Valeu? Falou e bora pro vídeo. Acabou um saque da loja da Nerf. Olha o chaco, já quebrou. Acabou de ganhar a Nerf. Mano, eu vou jogar água em todo mundo, porque ninguém sabe que essa arminha aqui, ó, ela é de água. Nossa, isso aqui é muito bom. Tá picando. Olha quebrou minha câmera e minha arma. Mano, a gente fez uma batalha de Nerf lá dentro. Tô morrendo. Foi muito legal. Ganhei. Tava eu e o Renato na final. Depois você assiste no canal do Renato. E olha só o brinquedo que a gente vai agora. Olha aí, rapaziada, o brinquedo, mano, partiu. Vai ser muito, muito massa. Esse aqui não pode entrar gravando com essa câmera. Então vou ver se eu consigo uma imagem da GoPro. E partiu, se divertiu, meu parceiro. Vambora, que esse brinquedo é o mais lucro da Nerf que eu acho. Rapaziada, vamos no brinquedo. Que roda. É legal, né? É que é bem seguro o negócio, né? É. Você sente segurança. Vamos, Thiago. Começou, rapaziada. Começou. Já tô até sem voz. Vambora. Começou. Tá, pega. Tá, pega. Diego é ruim. Uou. Tá, pega. Tá, pega. Tá, pega. Tá, pega. Tá, pega rodando. Começou, começou. Começou a rodar. Tá, cara. Meu Deus. Vai, 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 vai Agora vai subir, vai subir Agora foi de ré agora Vai começar a subir Ai, não, não, não Solta o pé Ai, de corta Foda 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 Mano, olha nós lá em cima, os caras que testaram o brinquedo Mano, aqui tá alto, né mano? A galera que testou o brinquedo tá tudo lá, ó Mano, saímos aqui do brinquedo, mano, esse brinquedo pra mim é o mais legal do parque, de verdade, mano E sabe como eu tô muito feliz, velho? Porque a última vez que eu vim aqui, mano, tava lotado de gente aqui, ó Mano, cheio, 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 essa aqui é a fila que você fica pra ir nesse brinquedo E, velho, de verdade, a gente foi, eu acho que umas 5, 6 vezes direto, sem parar Porque, mano, hoje o parque tá só pra gente, ó Mano, não tem ninguém, só tem nós Mano, muito, muito, muito massa, juro E aí, galerinha, qual que é o próximo agora? Fire Whip Ah, viado, acho que a gente não vai sentir mais nada, viado, tudo que a gente já passou hoje Eu acho que ela é de boa, mano, eu acho Não, ela não é de boa, mas acho que a gente não vai sentir mais nada Então eu vou se o Bruninho for Ah, eu não nem vai, não, faz, ninguém vai, cara Bruninho é bom na mão, viado, bom na mão, viu, viu Você vai no Fire Whip? Eu acho que eu vou, porque a gente já tá acostumado Demorou, vai você lá, então Coronato, você é meu amigo, né, Coronato? Hum, hum Eu tô com você, né? Eu tô com você Mano, vou colocar aqui, vamos Mano, veio aqui uma água gelada Gelada, hein, você é filantra, ainda bem que eu tô te ajudando nessa Mano, esse cara... Você pode deixar o Renato encharcado pra mim? Encharcado, o Renato, você quer? O Renato, você quer encharcado dele E o Gui, eu quero que molhe a cara dele inteira A cara dele, você quer? Tudo, tudo, tudo Mano, vamos ver se essa Nerf aqui é boa Pai, cabe água, hein, porra Não para dividir, entra água, mano Olha o tanto, olha isso Que isso, mano Caramba, cabe água pra cacete, cabe muita água, bem Aí, meu parceiro, vamos ver o que não quer Nossa, é um jato Sai muita água Deixa eu ver de novo, de novo Ela sai rodando Sai rodando Posso ver? Mano Você tá molhado Não, é por que gerar? Tá, hein Posso ver? Tô Deixa eu ver Mano Você tá molhado É por que gerar Guilhado, olha essa Nerf que na ganhou Guilhado Mano do céu Não, minha Não Ei Meu Deus Meu Deus Tô, 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 tô Tô, 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 tô Tô, tô, tô Tô, tô, tô Tô, tá Tô, você acha que eu sou seu amigo, né? Renato Aqui, me dá essa aqui Me dá essa aqui Não, não, não Vou beber, vou beber Filha da p***! O Renato com a garfinha da minha mãe te molhou, mano. Seu c***! É sério, é sério! Viado! Desgraçado! Eu escorregui, né? Eu achei que você tinha batido na cara no bagulho. Você não bateu, não? Não, mas eu escorregui, hein, moço! Vem na minha mesa! Odeiro, quem tu vai daqui? Você gosta de mim quando você menos esperar? Quando você menos esperar, Renato? No seu quarto de hotel, quando você estiver dormindo, Renato, você tá f***! Eu vou, ó! Mano, você já me molhou, irmão! Mas quando você estiver seco... Sai pra cá! Abençoe, senhor! Você, irmão! Eu tava quieto! O que você quer comigo, mano? Mano, olha aqui, deixa eu ver essa cara! Que isso! Mano, por que quando eu pego uma aguinha de água pra molhar os outros, eu me molho? Você se molhou mais que todo mundo! Tu é burro, hein? Tu é muito burro! É porque eu escorreguei ali, ó! Tu tomou um banho! Escorrega! Eu fui frear, só quando você vai frear pra dar um lessor aqui pro tênis escorrega mais... Renato, você vai dormir! Renato, você estiver dormindo, viado? Aí você só uma, assim, ó! Não, eu tava quieto! Você vai falar assim... Na cara não, senhor! Pra não estragar o velório, meu! Pau! Toma um óculos! Toma! Vai ver eles, ó! Aí, rapaziada! Tamo saindo aqui da área da Nerf! Olha que louco, mano! Arminha e armona! Cê tá doido! Vocês que não fiquem esperto não, tá? Ô, Zezé! Tá doido na minha cara, rapaz? Tá doido na minha cara, tio? Tá louco? É... Vai! Olha o seu verbo! Eu tô de armada aqui, tá doido! Não, eu tô com cê, Zé! Ah, tá! Então é nóis, né? É nóis! Vai batendo os vermes! Os vermelhos, os vermelhos tá... Olha o parque aqui! Vamos ver como que é o parque? Alô, Beto! Você pode expulsar eles do parque? Nossa! Só porque o parque tá na sua responsa! É isso? É isso aí! Tome, então! Ô, ô! Ô, Beto! Pode expulsar! Mano, a gente tá indo agora na última montanha-russa! E, mano, quando a gente chegar lá, a gente vai colocar mais água aqui! E eu vou, mano, irritar eles muito! Cê vai por quê, Léo? Eu vou ir embora já, já, porque daqui a pouco tá dando horário de... Ah, entendi! Mano, já é cinco e pouco da tarde! É! Cê não queriam ficar até a noitão? Cê não quer molhar seu cabelo hoje, né, Dani? Não! Então tá bom! Eu tô com você! Tá comigo? Sempre estive! Olha o que eu tenho! Essa aqui, mano! Muito bom essa Nerf aqui! Tá porra, mano! Piação, olha a foto do bagulho! A cabeça é pra baixo! É, a minha do bagulho é doido! Ai, ai! Eu acho que eu não vou participar dessa festa! É aqui, Léo! Léo, Léo! Cê vai sim! Vem comigo, vem! Não, não vou não! Cuidado aqui! Ela vem aqui e passa por... Baixo! É o contrário, invertida! É invertida! A trilha é em cima! Ah, a trilha é em cima! Vamos! Vai lá, vai lá! Ah, vambora! Vamos ver que eu vou! Tá indo o Thiago e o Renan na montanha-russa! Cê tá doido, mano! A gente vai ver a reação do Renan e do Thiago! E se pá, vai nós dois, né, Corona? Cê tá doido! Na próxima! Mas eu quero ver a saúde aí! Se estiver morrendo, eu não vou não! Se estiver morrendo, eu vou não! Na próxima, vai lá! Ai, que medo, Zé! Mano do céu! Gente, é o seguinte! Eu vou com o meu amigo! Só que na hora que eu vou na primeira ali, ó! Eu vou do lado de lá! Do lado de lá! Eu sou do lado de lá, tá bom? Na hora que ele sentar ali, cê fecha aí! E deixa eu sair! E deixa ele lá! Não abre mais, tá bom? Por favor! Fecha só ele! Não fecha eu, moço! Pelo amor de Deus! Quem fecha vocês? Hã? Quem fecha são vocês? É só! Ah, isso! Então fecha você! É! Você fecha! Chega lá e fechando! Fecha só ela de casa! Fala pra ela então! Então, fala pra ela! Isso! Mas do lado de lá aonde que ela tá fechando não, ó! Tá vendo? Tá! Entendi! Moço, se você fechar eu ali, cê... Por favor, cê aperta esse botão vermelho, senão eu vou ter um troço! É sério, moço! Não, fechou! É sério! Quem é que deve? Vai eu e aquele menino de... De preto e zermelo! De preto! Vai, Thiago! Vambora! 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 Se eu quiser parar a máquina no meio, eu arrependo você! Eu não vou parar a máquina no meio, não! Sem coragem, gente! Nois! Oh! Pó parar a máquina agora! Não, para não, cara! Você vai com medo, eu tô com medo! O Renan tá morrendo aqui, tá? Mano... Tornado, pois é nóis, hein! Demora! Não para não, viu? Cê vai? Talvez eu... Fora nada! Já era! Trencou, começou! Foi! Vai, você vai vender, gente! Não vai parar não, velho! Não, não vai parar não! Vamo lá! Foi, foi! Vambora! Vambora! Foi, 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 foi! Vambora! Muito! Foi, 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 foi! Viado! Viado, 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 viado! Eu não vou, meu pau! Não, não!!! O quê? Viado, viado, viado! Viado, eu só dei 4 pessoas, tá aguentando tudo isso? Vem por quê? Nois! Eu já era! Não vou! Viado, não vou nem ficando errando! Olha os caras chegando lá. Você vai, Coronilts? O diabo. Isso aqui, mano, é muito crazy. Olha a cara do Renan difazado. Está usando o reloginho. É massa. Eu não vou nem a pau. Eu também vou. Olha a cara do Renan. Olha a cara do Renan. Olha a cara do Renan. Não vou. É top. Cadê minha câmera? É muito bom. É muito bom. Isso é um cagão. Isso é cagão. Você vai, Zé? Vamos todo mundo então. É muito top, mano. É um medo desgraçado. Sério? É mais medo você estar na frente. É muito de boa. Vai de novo? Vai de novo mesmo? Vai mesmo? Amanhã eu fui falar com a outra mulher. Olha os caras. Traz a Dani. Olha, elas combinando. Vocês estão combinando. Vocês estão combinando? É muito bom. Acho que eu não vou também. É muito bom. Vai de novo. Vai de novo. Você vai, vai, vai. Bora. Bora. É muito alto. Vamos, Léo. Você vai também? Você vai, Léo. Vai, Léo. Vai, Léo. Bora, Léo. Vem, Léo. Vem, Léo. Eu acho que eu vou me arrepender muito. Por quê? Eu também, Léo. A sensação não é boa. A sensação não é boa. A sensação não é boa. Vamos sentar, Ana vai sentar. Espera aí, não fecha nós ainda não. Deixa eu sentar. E como que fica os pés. Vem, 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 vem. Vamos, vai. Vem, vem, vem. Isso. Obrigado, moça. Você é foda. Você é foda. Você é foda. Essa mulher é incrível. Eu amo ela. Você vai. Você vai. Você vai. Você vai. Você vai. Você tá comigo aqui. O que é isso? Eu não vou. Não, não, não. Vem aqui, vem aqui. Eu falei. Não, não. Vocês não vão? Obrigado, moça. Obrigado, moça. Vocês são incríveis. Mentira. Eu tô enxergando. Eu tô enxergando. O Léo já quis fazer isso comigo. Não, não, não. Pelo amor de Deus, mentira. Não solta ele, hein. Vai com ele, vai com ele. Não, mentira, cara. Você sentou? Quem não quer ninguém, eu sento. Eu falei, na hora que eu sentar com ele, você fecha a trava. Eu não vou deixar mexer essa casa. Já fechou. Ó, você consegue. Vai, vai, coronado. Coronado sobreviver, eu vou. Não, não, não. Mentira, tá aqui. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Vai, vai, vai. Ele vai, ele vai, eu não vou soltar ele. Eu não vou soltar ele. Já senta, vai, coronado, vai. Eu acabei de rir. Mas vai, coronado, vai. Você não quer ir de novo, por quê? Vai, viado, vai de novo, vai com ele. Bora pro coronado já ir, viado. Eu espero a hora que o Renato botou no mundo. Cadê o Renato? Você não vai? Você vai, Léo? É porque eu tô esperando o coronado rir. Ah, eu também não vou, não. Ah, então, eu só perguntei. Mentira. Vai, gente, coronado, coitado. Pode ir, então, só vai numa pessoa, moço. Tá bom, viado. Vai, 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 vai. Não. Não, viado, foi mó difícil colocar o seu ir. Por favor. Não, viado, você vai. Não, viado. Não, não vai sair, não vai sair. Viado, você tem que ir. Vai, viado, por favor. Não, viado. Me tira daqui. Não, viado, você vai conseguir, você não vai morrer. Você não vai morrer. Vai, viado. Não, 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 me tira daqui. Tá com o celular? Eu tô, eu tô com o celular, tô com o celular. Eu tô cheio de bolha. Dá pra tia. Dá pra tia. Não quero, não quero. Vai logo, velho. Tá legal, vai gostar. Viado, mó nervoso. Bora junto. Não, sai. Eu vou. Vai junto, Léo, vai junto. Não, eu não vou, eu não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou. Não vou, não vou, não vou. Viado. Viado, vai junto. Não vou, não vou, não vou. Viado, viado. Foda-se, eu que coloquei nem isso. Viado, essas truidas cruzou, viado. Viado, vai. Eu lembro que você ia fazer isso comigo, mano, na última vez aqui. Vai lá, Renato, coronado. Vem lá, eu vou. Vem. Tá dando. Vai, viado. Vem lá, essa pressão. Dá um silêncio. Que topia, essa aqui, velha da ****. Eu tô frio. Vem aqui, viado. Vem lá, só a pressão. Vem aqui, viado. 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 Vai lá, ele tá preso. Ai, velho, tô morrendo... Eu não aguento. Não, não, tá aqui, parou. Vem aqui, parou. Vem aqui, parou. Tá vendo sozinha lá, ów. Ela vai de novo? Coronado vendo? Ele já está aceitando que ele vai, ów. Boa, ele tá arrancando a unha da mão. Tadinho, mano. E o pior é que a gente nem vai ter que filmar isso, a reação dele. Não, viado. Vocês vão? Não. Então entra. Vire pra mim. Não, você. Não. E o mais legal que não vai dar pra gravar o coronado, viado, que bosta. Não, vou não. Eu vou esperar o coronado. Você não está aqui. Lábora! Você já gravou, ele já sei. Vem, se eu fornei. Vem, se eu fornei. Não, vamo, vamo. Não, vamo lá. Não pode me gravar, vamo. Não, vamo lá. Não, vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Vamo lá. Vamo lá. Vamo lá, vamo lá. Tá aqui, velho. Agora eu vou pegar o meu mundo, filho. Um chigalho, um chigalho. Bora, coronado, eu confio no cê. Mano, eu confio no cê. Você tem que eu vou com cê pra você tirar a pilha? Bora, bora, vai, vai, Thiago. Aê, boa, boa. Boa, boa. Aê, moleque. Aí, ó, Thiago é o quê, então? Vamos abrir. Abre cinco. Abre, vai abrir. Abre, cara. Não conseguiu escapar, mano. Ó, vim cá, pode descenar. Que fila da ar**a, coronado. Ainda bem que meu braço enroscou lá. Ele teve que abrir. Porque ele ia me levar. Ah, ele não ia fazer ainda, amor! Ah, viado, era pra você ter ido. Pode. Pode. Ó, vamos ver, Corona, se for legal, a gente vai. Se não, o Eduardo desiste junto. Sim, mano, eu vou com você. Demorou? Você foi muito vagabundo. Vai, pode. Quando eu fiz o maior plano lá dentro, eu falei assim, gente, a gente vai sentar, aí você fecha o dedo. E aí, deixa eu sair. A mulher chegou... É? Pra você. Obrigado, que isso, mano. Ai, velho, foi muito bom. De novo. Boa, gente, boa? Eu só não gostei por causa do pezinho mesmo. É, isso é quase que é ruim, né? Gente, é um pão. Tá pega. Tá pega. Nossa. Olha, olha, o que que só... O que é pior? A porra, mano. Cadê? Tá f... O que é pior? O que é pior? O que é pior? O que é isso? Bora lá. Fui, 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 fui. Fui, 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 fui. Não, fui, foi. Não, fui, foi, foi. Vai, 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 vai. A Dani clipou. Não pode segurar essa bosta? Esse cara que inventou isso. A Dani foi. O que foi. Torta a cabeça, solta a cabeça. Não, mas você não queria sentir esse bagulho, tá ligado? Não vai dar esse bagulho. Não dá nem aquele negócio na barriga. É pra você jovem. A deusinho, tá ligado. Vamos lá. Ah, pelo amor de Deus. Vamos embora. Mas não vai, mano. É. Você tá aqui gravando. Eu vou sair. Não, eu vou sair. Vai tá aqui agora. Não, eu vou sair. Não, eu vou sair... Foi. Foi! Foi o Renato? E foi o coronado? Não vou! Não vou! Eu desci! Algui sozinho! Tchau galerinha! Mano, vocês vão gostar! Eu acho que vocês vão gostar! Foi, mano! Consegui todo mundo! Eu sei que você tá aí! Segura a câmera! Vai lá! Agora você vai pra mim! Vai, eu seguro! Tchau! Cheio de capeta lá em cima! Já era! Mano do céu! Tá subindo, tá subindo! Você tá doido! Já era! Tá pega! Luz! Tá boa! Eles vão querer mais! Luz! 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 Tá boa! Mano do céu! Luz! 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 Acabou! Aí galerinha! Chama, bebê! Luz! 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 Conseguiu? Foi, Dalis! Foi, Dalis! Foi, Dalis! Foi, Dalis! Foi, Dalis! Foi, Dalis! Ó, rapaziada! Pra pegar a Renan e a Dani, ó! Ó! Vai, que eu vou pegar os seis, Zezé! Foi sem querer! Volta aqui que eu vou pegar os seis! Desgamado! Desgamado! Toma! O Gui já correu! Vem aqui, desgastado! Tô caputo! Tô caputo! Tô caputo! Tô caputo! Ai, ai! Eu tava... Eu tava... Vê-lhe de longo que ele ia vir molhar a manteca e correndo! Mas o Renan e a Dani, eu fiquei escondido! Ai, foi engraçado! Ai, rapaziada! Mano, já tá ficando noite já! A gente daqui a pouco já vai embora! Mano, de ideia de homem! Ali se escondeu! É bonito, né? É bonito, né? Eu vi... Eu vi um... Blau, blau! E ali ele só vira... Tchau! Você olhou pra trás, Zezé! Deixou o coronar sozinho! Tchau, corona! Engraçado! Rapaziada! Juro, mano! Hoje foi incrível! Eu já tô até sem voz! Eu vou tentar me esconder de novo! Pra jogar água nos moleques, tá ligado? Mano, eu saí num lugar... Que eu não faço a mínima ideia de onde eu tô! Juro! Cadê, rapaziada? Amigos? Amigos? Cadê vocês? Olha o Beto Carreiro aqui! Chama, papai! Mano... Beto Carreiro World! Muito, muito, muito massa! Olha os meninos! Me perdi deles! Eu acho que é isso, rapaziada! Acho que os moleques já foram embora já! Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui! Se você gostou, mano! Dessa tarde incrível no Beto Carreiro! Já deixa muito like! É que se você, mano, quer que eu grava um vídeo lá no hotel, acordando os meus amigos com essa Nerf de água! Já deixa aí nos comentários! Demorou? Porque eu, Léo da Hornet, vou fazer isso pra vocês! Só tem que pegar a chave do quarto deles, entrar e... Metralhar! É isso! Valeu! Falou! E... Fui! Mano, olha que louco, mano! Tá vazio, vazio, vazio! E ainda com o presente da Nerf! Chama!